Michael Jordan é certamente o jogador de basquete mais conhecido do mundo e por conta da sua fama, ele acaba valendo muito dinheiro mesmo depois de ter se afastado dos esportes. Sua fortuna já ultrapassou os 2 bilhões de dólares e com esse bom dinheiro ele conseguiu comprar uma mansão personalizada em Chicago, um iate e mais de 40 veículos de luxo que fazem ele aproveitar a vida de uma forma como qualquer um de nós pode sonhar. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe pra gente seu joinha no vídeo pra ajudar, se inscreveu no canal, já deixou o seu joinha? Agora confira comigo como Michael Jordan gastou 2 bilhões de dólares. Afinal, quem é Michael Jordan? Michael Jordan é um ex-jogador de basquete profissional que passou 14 anos da sua carreira jogando pelo Chicago Bulls. Atualmente ele é dono da própria equipe dentro da NBA, a Charlotte Hornets. Apesar de ter passado tantos anos jogando pelo time, apenas o seu salário de jogador não foi suficiente pra ele ter um lucro acima de 100 milhões de dólares. Ao todo, ele ganhou 90 milhões de dólares ao longo da sua carreira e destes, 63 milhões foram do seu tempo final na NBA. Com isso, diversas pessoas começaram a questionar como o Michael Jordan se tornou o milionário que é hoje. O que o fez ser bilionário? Patrocínios O primeiro patrocínio de Jordan veio ainda no ano de 1984, quando ele iniciou a ganhar 250 milhões de dólares por ano da Nike. Depois de um tempo e de muito sucesso nas temporadas, Michael iniciou a sua própria coleção dentro da Nike, que atualmente fatura cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Desde o ano de 2015, foi estimado que Jordan está lucrando cerca de 145 milhões de dólares apenas com a sua marca dentro da Nike, sem falar no valor que ele recebe de outros produtos da empresa. Para completar a sua renda de patrocínios, ele possui parcerias com empresas como Gatorade, Upper Deck e Honeys. Charlotte Hornets Michael Jordan conquistou seu status de bilionário graças à equipe do Charlotte Hornets, pois no ano de 2010 até o ano de 2014, o ex-jogador comprou todos os jogadores da equipe e se tornou o proprietário da mesma. Estima-se que a equipe tenha um lucro de 1,5 bilhão por ano. E adivinha só, Michael é dono de 97% desse valor. Além da Charlotte, Michael ainda faz parte de uma sociedade com o Derek Jeter, onde ele recebe cerca de 1% pela Miami Marlins. Felizmente, ele nem precisa desse dinheiro para completar a sua renda anual. Apesar de receber a maior parte do seu dinheiro através da NBA, ele possui 3 restaurantes com pratos idealizados por ele mesmo, dentro de Chicago. E para finalizar a sua receita, ele possui uma concessionária de carros. Mas, obviamente, como Michael ganha o seu dinheiro, não é o mais interessante. Mas sim como ele gasta toda essa fortuna infinita, a gente quer saber. Mansões, Júpiter, Flórida. A grande mansão de Jordan custou 12,8 milhões de dólares e possui nada mais, nada menos do que 11 quartos muito confortáveis. Mas os quartos são de menos, pois a casa ainda possui uma sala de cinema de última geração, apropriada para charutos, um dos passatempos favoritos do ex-jogador. E, obviamente, uma ala atlética com o tamanho real de uma quadra de basquete. A melhor parte da propriedade é que ela está localizada junto com o prestigiado campo de golfe das celebridades, o Beer Club. Seu desejo de jogar golfe é sanado apenas dando uma volta pelo quintal e é certo que ele gosta mesmo do esporte, pois a sua mansão é a propriedade sem orla mais cara do mundo. Park City, Utah. Mudando um pouco de vista, Michael decidiu ter uma outra mansão de 7,5 milhões de dólares cercada por montanhas e com uma vista muito agradável. A casa possui cinco quartos, oito banheiros, uma academia e uma piscina infinita incrível. Infelizmente, a casa está para venda há cerca de um ano, mas aparentemente não foi encontrado ninguém que tenha dinheiro suficiente para pagar o imóvel. Chicago, Illinois. Obviamente, a mansão mais cara de Michael não poderia estar em outro lugar senão Chicago. Avaliada em 29 milhões de dólares, a casa conta com nove quartos, 19 banheiros, garagem com capacidade para 15 carros e, para fechar, uma quadra de basquete com qualidade das quadras da NBA. Nada menos para o melhor. Assim como a sua mansão em Utah, essa propriedade também está à venda, mas Michael está à procura de alguém que compactue com seu estilo de vida único. Carros. Mesmo com a sua maior casa, com garagem para 15 carros, não é suficiente para conseguir guardar toda a sua coleção, que atualmente conta com mais de 40 veículos. Quando iniciou a sua carreira e recebeu seus primeiros milhões, Michael fez questão de comprar uma coleção inteira de Mercedes e Pontiacs, com sete carros para si e sua família. Um dos seus favoritos é a Mercedes SLR McLaren 722, que custou cerca de 625 mil dólares, ou a sua Ferrari 512 TR, avaliada nos anos 90 em 212 mil dólares. Golf. Michael passava muito tempo incomodado com o fato de ter que dividir o campo de golf com outros jogadores, que apenas o atrapalhavam. Ele tem o seu próprio campo de golf privado agora, que possui modalidades de jogo mais rápidas ou mais lentas, dependendo da sua companhia para jogar. O projeto do campo é avaliado em 15 e 20 milhões de dólares e até mesmo possui um carro golf personalizado para andar dentro do campo. Outras aquisições Algumas outras aquisições de Jordan são o seu jato particular de 61,5 milhões de dólares, um iate de 80 milhões de dólares e, para finalizar, o ex-jogador também possui uma coleção de relógios que vale milhões de dólares. Isso sim que é ostentação. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. E ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui, no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!